Agora olha o desespero de moradores de um prédio de 16 andares. Teve um incêndio na garagem e eles tentam se proteger no alto, no terraço. E ficaram presos por horas até serem socorridos. Alguns passaram mal. A fumaça era vista de longe. Ela saía deste prédio. Um carro foi destruído pelas chamas no estacionamento do edifício entre a noite e a madrugada no bairro Bacaxeri, em Curitiba. O fogo começou nesse local, no subsolo, onde fica o estacionamento do prédio. Aos poucos, a fumaça subiu para os 16 andares do edifício. 34 moradores foram parar no terraço. Aos poucos, as equipes de resgate tiram um por um de todos os moradores. Aqui em frente, eles passam por uma pré-avaliação. Alguns serão levados a hospitais, outros não. Todos os moradores inalaram fumaça, mas apenas dois foram levados a hospitais da capital, com o estado de saúde mais delicado. O Ronaldo mora no prédio da frente e viu a fumaça. Ele ligou para o corpo de bombeiros e, por telefone, tentava acalmar a filha, que estava no edifício com a fumaça. A gente não fazia ideia de todo o trabalho que dá por um único carro que pegou fogo. Realmente, a gente não tem ideia do trabalho que esse pessoal aí, os bombeiros e os médicos aí do SEAT, tem que enfrentar no dia a dia. Mais de 30 bombeiros trabalharam no resgate dos moradores. Por ser no subsolo, um local restrito, um local fechado, a fumaça subiu, então, para o corpo da escada, inundando toda a edificação. Então, a maior dificuldade das guarnições aí, justamente, foi encontrar esse foco em meio à fumaça e, na sequência, fazer a retirada das vítimas. Os moradores estavam abalados. Foram quase três horas de espera para deixarem o prédio. Passava das duas horas da madrugada, no momento em que todos saíram do terraço e receberam atendimento de socorristas e de médicos. Além do conforto físico, além da preocupação com a saúde das vítimas, também o psicológico, nesse momento, com certeza, é abalado. E por que as pessoas foram ao terraço? Segundo o Corpo de Bombeiros, esta foi a única opção possível para os moradores. A recomendação é que sempre as pessoas desçam. Utilizem, então, das escadas que são protegidas para que elas possam, então, acessar o piso de descarga no térreo. Nessa situação específica, a dificuldade dos moradores foi justamente porque o corpo de escada foi inundado por fumaça. Então, eles também não conseguiram descer. Então, por isso, eles subiram, foram até a cobertura. Então, o nosso trabalho foi concentrar as vítimas lá, até que a gente pudesse fazer a retirada da fumaça, a ventilação, então, na sequência, trazer as vítimas para cá, para a triagem médica. Quem mora em prédio, né, doutora, que nem a senhora, sabe das recomendações, inclusive em situações como essa. Mas, realmente, o fogo vinha de baixo, né, de onde tinha o carro ali incendiado e a fumaça tomou conta do corredor e o povo ficou apavorado. É, os prédios, eles têm, as escadarias são protegidas por porta, corta-fogo, que deve também impedir a fumaça. Mas se, em algum momento, a fumaça começou a entrar, teve essa possibilidade de entrar, realmente não há como você ir, nesse caso, descer, sem tentar fugir até do calor e até da fumaça. Mas o fato é o seguinte, imagina o pavor de você não saber o que está acontecendo. Pois é. Esse que é o primeiro momento, né? Você não sabe, tá, é fogo, mas é um foguinho, fogão, que tipo de fogo que é? Qual é o risco que estamos sofrendo? Isso daí deve ter sido terrível, você vê que tem pessoas de idade ali também, né? Deve ter sido muito difícil, mas ainda bem que ficamos só nos danos materiais, né? Deve ter sido muito difícil.